Agora sim nós visitamos o Memorial JK, infelizmente não deu para gravar vídeo, não é permitido gravar vídeo, só tirar foto sem flecha, então fica a dica. Se você vier aqui no Memorial JK visitando Brasília, não faça vídeo, apenas fotografe sem flecha, viu? Então assim, é um museu muito bonito, é um lugar bastante bonito para se ver, eu tirei bastante foto, e agora para finalizar esse vídeo, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, só para dizer que estamos de saída e vamos para o próximo monumento, que fica aqui pertinho, viu? Muito obrigado e até a próxima. Vamos agora para o próximo vídeo, só para finalizar aqui essa nossa visita ao Memorial JK.